Você tá procurando algum suplemento que te ajude a digerir completamente glúten e cereais e ainda por cima tenha o benefício de ser 100% vegano? Então fica ligado nesse vídeo porque eu vou te mostrar o que você precisa. Bom, a solução pro seu problema se chama Gluten Digest da Now Foods, esse aqui. E agora a gente pode conversar mais sobre os benefícios dele, pra que ele serve e no que ele vai te ajudar. O Gluten Digest na Now Foods é um poderoso complexo enzimático digestivo que irá potencializar o seu processo de digestão. Sua fórmula exclusiva vai ajudar a decompor nutrientes presentes nos alimentos. Dessa forma, eles conseguirão passar pelo sistema digestivo e posteriormente para o sangue, promovendo a nutrição de órgãos, células e tecidos. Além disso, esse produto também irá ajudar a evitar uma série de problemas digestivos, como acidez, indigestões e gases. O composto Gluten Digest da Now Foods é 100% vegetariano, o que é ideal para atletas que mantenham uma dieta livre de proteína animal. Esse produto também conta com enzimas amilase e glucomilase. Essas substâncias auxiliam diretamente na decomposição dos hidratos de carbono e do glúten, tornando a digestão ainda mais fácil. Se você é lojista e deseja ter a melhor margem possível com a venda dos seus produtos importados, ou se você revende suplementos e deseja adquirir eles com um desconto incrível, então clica aqui no link na descrição do vídeo para falar diretamente com a nossa equipe de vendas. Além disso, se você é médico nutricionista ou profissional da saúde, nós temos um sistema de parceria remunerada dentro da E1. Então, se você tem interesse em saber mais sobre, clica no link aqui na descrição do vídeo também para poder entrar em contato conosco e saber mais sobre esse sistema incrível de trabalho. Ei, você aí, não esquece de seguir a gente no Instagram, tá? Além de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Beijo.